Dá licença E aí pessoal, beleza? Estamos de volta mais uma vez Aqui diretamente do meu canal Aentec Recordes E esse vídeo aqui é curtinho É só pra dar um recadinho rápido Pra todos vocês que estão inscritos no meu canal Você que me ouve E me vê através do Facebook Eu tenho ali Atualmente em torno aí De quase 1200 pessoas Que assistem os meus vídeos constantemente São pessoas que mandam mensagem pra mim O tempo todo Gente da melhor qualidade Os meus amigos também Aqui do meu canal Aentec Recordes O pessoal que está inscrito E o pessoal que assiste os meus vídeos Seja evangélico, seja ateu, seja católico Seja quem for Eu quero divulgar pra vocês aqui Esses dois canais que estão aqui Na descrição desse vídeo No link aqui embaixo É o canal Do meu amigo surfista Prateado É gente da melhor qualidade O surfista Ele é pai da Ronaldinho do vôlei Pra quem não sabe E vou colocar também O canal da Ronaldinho do vôlei Para que você se inscreva Para que você se inscreva no canal dela Você que é fã do Aentec Você que curte os meus vídeos Você que me assiste aqui na internet Por favor Dê um link Um like Que fala nos vídeos da Ronaldinha E também assista os vídeos do meu amigo Surfista Que ele também Gosta de bater uma bolinha Ele dá uns rolezinhos nos amigos dele Vou te falar a verdade O camarada é gente da melhor qualidade Ele como pai É um grande pai Como profissional Ele fica assim O tempo todo investindo Na sua filha Treinando Treinando Fazendo vídeos Postando no site do Youtube Procurando divulgar Nas redes sociais Na imprensa O camarada Vou te falar a verdade Ele é uma âncora Na vida da Ronaldinha E a Ronaldinha Pra quem não conhece É uma grande promessa Para o vôlei aqui no Brasil Atualmente Ela tem apenas 11 anos Mas aqui dois anos e meio Quase chegando a três anos Ela vai estar com 14 anos Aí ela já pode entrar Para a seleção brasileira Para os treinamentos Eu acredito Que o futuro dessa menina É brilhar Nos gramados Pelo Brasil afora E pelo mundo Quem sabe O futuro Não nos pertence Pertence a Deus E com certeza Quando Deus está no negócio Aí as flores brotam Se você for ver os vídeos dela É talento puro É talento puro Eu recomendo radicalmente Para os inscritos do meu canal Para os meus amigos que me assistem Os meus irmãos de fé Ateus Católicos Enfim Tá vendo meu vídeo aí? Dê uma olhadinha Na descrição Embaixo Veja os vídeos No canal do Sufista E da Ronaldinha E se inscreva Ó Eu recomendo Se eu Josimar Oliveira Entec Recomenda Porque o negócio é bom É bom Você que é empresário Do ramo de esporte Você que Por exemplo Tem uma fábrica De produtos esportivos Quer investir Tá querendo Que o seu negócio Cresça Então meu amigo Assista os vídeos É Invista na Ronaldinho do Vôlei Que com certeza Você vai ser sucesso Porque essa menina Tá virando sucesso Tá aparecendo Em todas as mídias sociais Né Em todas as Rádios Televisão A menina Tá virando sucesso Tá virando sucesso Enquanto ainda Ela está Caminhando na passarela Da fama E do sucesso Dá tempo de você correr E investir nela Porque quando ela estiver lá Aí Só as grandes empresas Que vão investir nela Então Eu recomendo radicalmente Esses dois canais Abençoados demais Aqui Na descrição Desse vídeo Beleza? É sucesso Um forte abraço Para o surfista E para a Ronaldinho E para toda a família dela aí E Deus abençoe a todos Tchau, tchau E aí 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 Tchau, gente.